Música Olá meninas e meninos também O vídeo de hoje é uma receitinha Eu e o Victor, eu não, né O Victor vai ensinar vocês a fazer uma tapioca Ela é bem simples, gente Bem simples de fato, é o que ele vai fazer, né Se fosse algo elaborado eu faria Mas enfim Agora a gente vai lá conferir a receita Ah, antes disso a gente está usando Essa tapioca aqui Ela vem em potinho, o potinho ele Quando você coloca na geladeira ele vai ficar mais durinho Você tem que tirar e ele vai ficar Um pó normal e você despede na frigideira Tem também papel que vem em pacote Em outras embalagens, você dá uma pesquisadinha, né Vamos lá conferir as receitas Primeiro a gente vai pré-aquecer a frigideira E não vamos usar azeite, não vamos usar óleo Nada, somente a frigideira quente Pra quando a gente for colocar o pó Ele vai dar uma ligada Uma ligada, né Isso, uma liga Música Quer fazer? Quer colocar? Coloca tudo no meio Ó, a gente pré-aqueceu a frigideira E agora a gente vai colocar esse pózinho aqui Tudo no meio, junto Ó E o Victor agora ele vai dar uma amassadinha Viu como é que ela vai fazer? Pra ela ficar bem consistente Vai, faz Aqui, eu também tô pendendo, gente Pra ela dar a liga É assim? Isso, aperta bem pra ela ficar boa Aqui ó, vai deixar rachadinho Aqui ó Isso daí aqui ficou rachadinho Não, não, não Ai, faz Tá Vou te contar Agora a gente vai virar a tapioca Dá pra perceber que ela ficou bem durinha E tem que apertar, gente Agora a gente vai apertar o outro lado também Meninas Eu não estou boa na cozinha Eu coloquei leite condensado no prato Que dá pra colocar tapioca Agora a gente tá fazendo recheio, tá O Victor tá fazendo recheio A gente usou coco Leite condensado pro recheio Você pode usar morango Pode usar chocolate Tanto que tô com a tapioca salgada também E eu achei que fica a critério de vocês mesmo, tá Pode fazer com O Victor dá muita celulite, gente Mas dá pra fazer também Agora a gente vai rechear a tapioca Então meninas A minha tapioca ficou assim Eu não sou muito pra fazer direito E a dele fica mais bonitinha Mas é pra comer mesmo, né? Agora eu vou experimentar Tá boa A minha tá ótima A tua não sei Tá muito boa Então meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo E quem gostou da participação do Victor Dê um joinha Querem seguir ele no Insta É Victor Malcoba Vou deixar meu bloco de informações É só dar a curtida lá nas fotos deles E então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Vale e dê um beijo pra todo mundo Beijo E ele tá tímido, gente Mas ele não é antipático Ele é bem querido Então um beijo E tchau, tchau